Senhoras e senhores, a temporada dos TOT tá aí, tá? Doniê abriu a temporada dos TOT. E temos uma novidade, caso você não tenha assistido o vídeo passado de draft. Temos Icons TOT. Sim, senhoras e senhores. Mas antes, já deixa o likezinho, se inscreva no canal e vamos pra cima, tá? Ah, outra coisa importante, me siga no Instagram, vai. Pra gente chegar a 200k, link aqui no primeiro comentário fixo e na descrição. Ontem, eu consegui o Benzema TOT e Icons TOT. E eu achei eles incríveis, apesar de eu ter perdido a partida. Hoje, eu espero que eles apareçam de novo e a gente consiga vencer a partida. Mas se não vencer, tá tudo bem. Mentira, quero muito vencer, vai. Ó, Soares, do Grêmio. Que aqui não tá no Grêmio, mas é do Grêmio. Por enquanto, aqui a gente tá longe de... Nossa, jurei que ia vir o Neymar, não sei porquê, mano. Esse Neymar aqui, né? O Neymar Cinturão, mas não. Ô, Coche. Por enquanto, zerado de TOT, aí com TOT, tamo sem nada. E tá feia a coisa. Mas não é possível que não vai vir um, né, gente? Pô, ontem veio... Mano, veio três do universo TOT e hoje, por enquanto, nada. Zerado. Tá vindo bastante Heroes, inclusive o Heroes nesse FIFA 23 sempre esteve presente aqui no draft, né? Uh, papai Van Dijk. Muito bom, muito bom pra dar aquela... Aquela... Força na... Nossa senhora, agora sim, ó. Dois excelentes jogadores na zaga. É isso que eu preciso. Eu preciso de gente boa na zaga, porque se depender de mim... Coitados. Coitado do meu goleiro. Tem que salvar muito também. Caraca, mano. Ô, Roberto Carlos da Copa do Mundo, que eu nunca tiro. Apareceu. Gostei. Gostei, Roberto Carlos da Copa do Mundo. E agora no gol. Vem quem? Poder aparecer o Tafarel, né? Nem tem o Tafarel no FIFA, mas já pensou do nada? Seria lindo. Eu acho que eu vou de Ransdale. Cara, o time titular foi bom, por incrível que pareça, mas não temos nenhum TOT. Aí é triste também, né? Nem um Icon TOT, nem TOT, nem nada. Nem nada, mano. Cherten, vai. Me salvou muito no vídeo passado. Vamos botar ele no time de novo. Ó, zagueiros interessantes. O King é bom, tem o Ricardo Carvalho, mas a gente tá com uma zaga muito boa, né? Laterais, a gente também... Mano, a gente tá completo. Vou pegar até o maior overall só pra ajudar em classificação. Opa, 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 opa. Laterais esquerdos aqui. Interessantes. E lateral direito também, hein? Vou pegar o Fries porque o Roberto Carlos vai ser titular, com certeza. Caramba, mano. Não vai vir TOT? Donniei esqueceu de ativar os TOT lá pro meu draft. Desligou. É isso. Tirou fora os caras. Bota as cartinhas pra rodar aí. Ah, não tá vindo, gente. Aí eu tô triste, né? Minha meiuca tá completa, cara. Eu vou pegar o Busquets por conta de classificação. Tá. Foi bom, Donniei. Eu curti bastante, mas pelo amor de Deus. O Mestre tem TOT. O Benzema tem TOT. Eu tirei ontem. Vou pegar... Ó, Busquets. Tem até overall maior, mas, mano, eu gosto muito desse Cruyff aqui, cara. Então eu vou botar o Cruyff no time. Agora vem. Também não. Também não. Pô, só temos mais cinco cartinhas. Não é possível que não venha. Caramba. Uh, esse Mestre tá vindo direto. Botei ele pro time já. Mas a gente quer o homem, né? A gente quer o Mestre TOT. Tudo bem. Ah, gente. Não vai dar. Esse draft não vai vir ninguém já. Já tô vendo que começar zerado assim não é... Não, não, não. Pior que o time ficou tão legal, cara. Era só um TOT. Só um. Era só um, gente. Era só um. Só um pra ser a cereja em cima do bolo aqui, ó. Tudo bem. Ih, não mandou. Mesmo com esse time maravilhoso aqui que queria testar o Roberto Carlos. Ai, vamos montar outro porque eu quero o TOT. Tentativa número dois. De caçar TOT. Ô, louco. Foi bom aqui, hein? Tem até o Garrinxinha Copa do Mundo que é bom. Mas, cara, vou botar o Vôler. Por quê? Não tem ponta direita nessa tática. Tá? Só por causa disso mesmo. O Icon TOT do Gullit. Mano do céu. Meio campo central, meio campo ofensivo, atacante é ele. É ele, Brasil. E agora? Quem vai vir do outro lado? Bora mais um, bora mais um, bora mais um. Nó. Ok. Temos um ataque forte, eu acho, hein? Imagina se viesse o Pelé Icon TOT. Eu nem sei se tem, tá, gente? Eu não sei se tem. Eu acredito que... Sim. Porque apareceu o Gullit e eu tirei já mais dois Icons TOT. Então, não sei se são todos que ganharam essa versão. Mas deve ter o Pelé. Se tiver, nossa senhora, mano. Vou pegar o Renato Sanches aqui. Mas, enfim. Conseguimos já um jogador do universo TOT. A gente quer os TOT tradicional também, cara. Tradicionais, velho. Jetson Fernandes. Bora, bora, bora. Vem mais um, Doni. Vem mais um, vem mais um. Caramba, é Camavinga, cara. Será, mano? Confia ou não confia no Camavinga? Confia no Camavinga, pô. Vou pro zagueiro. Nossa, a zaga tava bem forte. Boa. É isso, ó. É só mandar o Eder Militar um TOT agora que todo mundo vai ficar louco. Ah, tentei puxar, né, gente? Tentei puxar, mas não deu certo. Acho que eu vou de Hernandes. Lateral esquerdo. Poderia vir o Roberto Carlos de novo, né? Mas eu acho que foi... Não, não veio o Roberto Carlos. Cara, vamos juntar os irmãos aqui, ó. Pronto. Os dois Hernandes, ó. Pronto. Eu vou falar, acho que o ataque foi tão bom que não vai vir mais Icons Poderosos, cara. Foi muito forte, mano. Esse ataque aí. Foi bizarro. Lateral direito, o Hakimi. Interessante. O time tá ficando bom também, pô. O time tá ficando bem bom. E no gol, vamos de... Bom, no. Eu acho que a gente precisava melhorar, talvez, aqui, ó. Um zagueirinho melhor que o Hernandes. Mas ele já é bom. Tipo assim, se a gente conseguir um apelão, óbvio, né? Um goleiro apelão também seria interessante. Agora, o meio campo central, sim. A gente tinha que tirar esse Jetson aqui e conseguir uma carta melhor. De preferência, Totti. Mas com o Michael Totti, eu já tô feliz. Eu já tô feliz. Ó, o Martínez, né, cara? Deixa eu ver. Eles têm 84, 2. Ah, acho que eu confio mais no Martínez. Aqui esquece. A gente vai pegar o melhorzinho e vambora. Bora, Totti, Totti, Totti pra galera pirar, mano. Totti, cadê os Totti? Não tá vindo Totti, mano. Tá vindo Totti, Cap The Villa. Ok. Hum... Temos aqui, Ginola, que é bom. Temos Touré e Dizali. Rapaz do céu. Quem vocês escolheriam aqui, mano? Deixa eu ver. Esse aqui joga de meio campo central e meio campo ofensivo. Esse aqui joga de zagueiro e volante. Então, eu vou pegar o meio campo central e meio campo ofensivo. A gente vai tirar esse cara aqui, ó. Ele vai entrar fora de posição ali. Não tem problema. E vambora. Por enquanto, nada dos Totinhos aparecer, hein. Nada dos Totinhos dar a cara aqui, hein. Só temos o Gulitão ali, pô. Ah, esse Messi tá vindo direto, mas eu quero o Mestre Totti. Aí eu tenho medo de não escolher ele, não aparecer o Mestre Totti e eu perder esse. Mas vamos pegar esse Messi, vai. Ok. Ah, aqui vai ser o melhor. Mano, precisava aí de um Totti. Só um. Só um. Mas eu acho que não vamos ter mais essa sorte, não, mano. Eu acho que a gente não vai ter essa sorte, pô. Opa, eu zébio. Que isso, mano. É, vai ser o eu. Olha só esse ataque. Pelé, Woller, icon do... Gulit, icon Totti e eu zébio na reserva. E ainda tem o Messi. Ainda tem o Messi ali, S.A., pô. Duas cartas, vai. Duas cartas. É, a gente não vai ter a sorte de conseguir um Totti agora, mas tá bom. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Oi, Arzabo. Juntamos um icon Totti mais o icon do Pelé. Tá tudo bem. Acho que dá pra gente testar esse time aqui. Fiquei com vontade de jogar. Acho que a zaga poderia ter sido um pouquinho melhor se a gente tirasse o jogador ali no lugar do Hernandes, mas fechou. Vamos pegar o treinador. Será que o Bruno Laje vai ajudar a gente? Pá, deu entrosamento pra caramba. Vai ser ele. O cara deu ponto pra caramba de entrosamento. Então tá aí o nosso timão. Ainda, como eu falei, tem Messi e tem também o Eusebio no banco, tá? Vamos começar assim pra gente brincar, testar o golitão icon Totti e bora lá, hein? Ó, amanhã vai ter mais drafts que eu quero caçar os caras aí, tá? Eu quero caçar o Messi Totti, o Mbappé Totti, esses outros jogadores. Então, fiquem ligados. Boa bola. Mateu. No! Vamos! Vamos! De primeira, pô. De primeira. Pensei que ele ia dominar, não, né? Vou olhar já pra fazer aqui a alegria do povo brasileiro. Povo português. E o povo de outros lugares também. De todo mundo. Esse é o homem, hein? Será que vai chegar? Cara, quase. Ó o golitão. Cruzou pra trás. Que camavinga não deu. O cara tá com o Henrique. O cara tá com o Zay e com o Brabo também, pô. Aí, tomamos. Lá atrás. Boa. Boa bola. Golitão. Golitão. Mano, o maneiro está antes. Ele deu uma adiantada ali que quebrou. Ah, não podia perder não, pô. Rapaz do céu. Quem não faz, leva, mano. E outra coisa. Eu selecionei o jogador e o pininho ali pra controlar. Foi pro jogador errado. Não foi no jogador que tava do lado do Pelé, cara. Que droga, mano. De novo o golitão. Boa jogada. Faz o gol. Ah. Ó o voleiro ali, ó. Gol lá. Não perde. Não, mano. Que isso. Foi muito forte. Olha a quantidade de gols que eu tô perdendo. Mais um gol. Ah. Mais um. Descanteio. Bora lá. Ah, mais uma oportunidade pra fora. Cara, 20 minutos de jogo a gente perdeu já uns 4 gols assim. Que não pode perder, velho. Bora, Pelé. Boa, Pelé. Ah, velho. Não, 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 não. Cara, olha isso. O que tá acontecendo nesse jogo? Ó a batida. Nossa senhora, que defesa estranha. Agora. Que isso. Cata tudo, mano. Descanteio. Cabeçada de novo. Que isso. Homem cata tudo, velho. Descanteio de novo. O Litão que foi cobrar agora. Estou com ele. Pelé deu uma dançada. Não deu. Toré na bola. Bola lá atrás. Cabeçada pra ninguém, né? Pelé. Pelézinho. Pelézinho. Agora. Vamos. Que isso, velho. Rapaz do céu. Desde o início, massacrando, macetando o homem. E a bola não queria entrar. Ô, Pelé. Lá de novo. Ai, salvou. Agora. Pelé lá atrás. Vamos. O Litão. O Icon Tote tá imparável. Tá imparável. Cara, 16 finalizações contra uma. Que massacre foi esse primeiro tempo. E bom. Não sei se vai mudar alguma coisa. Porque o FIFA é meio maluco. Mas acho que o nosso time vai continuar bem. Então vamos fazer uma loucura aqui. Vou botar o Messi. Tirar o Sanches. O Messi vai jogar de meio campo pra gente. Boa bola. Litão. Olha. Facilidade. Cruzou. Ô, louco. Nem eu esperava que a bola ia sobrar no pé do meu jogador ali, mano. Fiquei com um delay de três horas ali olhando. Tipo, what? Bolão. Ó o Pelé. Estufou. Quatro. Mano, quando tudo dá certo é maravilhoso, né? O time vai tabelando. Tudo funciona bem. Ó, tudo funciona bem. Cinco a um. Que isso. Boa. Que isso. Quase mais um. Paul Woller. Uh, que defesa, mano. Tentar o Olímpico, gente. É difícil? É. Mas não custa tentar. Ele tá errando nos passos que eu vou te contar também, né? Olha o Woller, ó. O Woller dele tá catando muito, velho. Olha o Pelé na trave. Mais um passe errado. Vai, 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 vai. Gulitão golaço. Seis a um. Olha quantos gols o Gulitão vai fazer. Olha o Gulitão. Olha o Gulitão. Quase mais um dele. Descanteio alto. Ai, quase mais um dele, cara. Gulitão de novo fazendo a boa. Boa jogada. Mais um. O placar lendário chegou. Sete. Vai. De longe. De longe. De longe. Pegou. Vai, vai. Pelézinho. Vai chegar mais um, hein. Dominou. Paul Woller. Ah, como que não entrou, velho? Gulitão pra fechar. Mais um. Caramba, mais uma defesa desse goleiro, velho. Por baixo. Ah, quase. Ih. Ah, não. Olha o Gulitão pra fazer mais um. Caramba, velho. Depois que a gente chegou no número mágico de sete a um, a bola não precisa mais entrar, pô. Final de jogo. Gulitão brilhou. Pelé brilhou. Sete veio. Poderia ter sido mais. Porque o goleiro dele pegou muita bola. O cara fez quatro gols, tá? Quatro gols em treze tentativas. Mas, ó. Quem teve nota dez foi o Rei Pelé, tá? Dois gols e três assistências. Caraca, moleque. Trinta e duas finalizações contra uma. E terminou sete a um. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Das trinta e duas finalizações, dezenove foram no gol, tá? Olha ali, mano. O gráfico ali. Se liga que doideira, velho. Que doideira.